Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso projeto da moça mecânica Hoje a gente vai estar analisando justamente a coluna, que é essa peça aqui O qual faz referência ao suporte da moça No caso, no desenho referente à coluna, eu tenho que ficar atento justamente com duas características Uma que é justamente a referência de fixação da parte superior Que no caso é esse furo M4 por 0,7 E esse parafuso aqui embaixo que vai estar travando a moça na base Fazendo com que ela fique perpendicular Então essa coluna tem uma referência importante Que é justamente essa questão de deixar a estrutura de fixação da moça perpendicular Aqui a gente tem, observando o desenho Pegando essa parte aqui do comprimento A gente tem o comprimento da peça total 48mm Ela tem um canal aqui de 3mm Que facilita o manuseio da peça Essa peça aqui, a gente vai colocá-la para que seja retificada Para poder dar um aspecto bem interessante para a moça O material dela é interessante que seja um aço com a dureza um pouco mais elevada Pelo menos um aço 1045 Que vai nos dar uma capacidade de acabamento relativamente melhor Durante o processo de usinagem E essa rosca aqui, como eu tinha comentado Que é uma rosca inteiriça na peça Aqui é M8 por 1 Ela está com um canal aqui bem pequeno, 1mm Na fabricação desse canal pode ser até um pouco maior Não vai ter problema Mas é importante esse alinhamento da rosca Garantindo a perpendicularidade da peça durante a montagem Essa peça aqui justamente vai ser essa daqui como indicado Então ela precisa garantir essa relação de perpendicularidade Tanto da base como Deixando também da base de fixação Como da base da estrutura da moça Então é importante que ela venha a deixar essa característica de perpendicularidade Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu!